Fala galera, beleza? Aqui é o Cadu Gomes que está falando. Eu sou o Neto Aguilar. E esse aqui é o Ininjoável ao Quadrado. Vai! Beleza. Então galera, é o seguinte, a gente está com um microfone agora, profissional de youtubers. Não só de youtubers, né? É usado em vários tipos de serviço aqui. É um microfone super sensível, né? Porque nós queremos entregar para vocês um áudio melhorado, né? E imagens também. Nós vamos equipar aos poucos, melhorando aí nossos equipamentos, nossas ferramentas. É, exatamente. Então assim, a gente comprou no Mercado Livre. Se vocês quiserem conferir o unboxing desse microfone, está aqui o cardzinho do lado direito do vídeo. E a gente está com áudio agora de microfone. É um microfone duplo, ligado diretamente ao celular. E Cadu Gomes, a gente vai falar do que hoje. É, seja bem-vindo. Esse é o segundo vídeo, né? É o segundo vídeo do canal. Segundo vídeo. Nós vamos falar de quê? De música. De música. Só lembrando que o primeiro vídeo, ele deu uma boa repercussão. Hoje, devido à concorrência. Para nós foi bom, né? A gente pegou 200 acessos. Você sabe que é muito difícil, né? Obrigado por todas as curtidas. Todos os inscritos, né? Já temos inscritos no primeiro vídeo. No primeiro vídeo. Todos vocês aí que comentaram aí. Um abraço para o Adriano. Tem o Uramesh. O Thiago Uramesh. Uramesh. Que foi lá e deu um salve, né? Isso aí. Salve, salve. Obrigado aí. É legal quando vocês interagem com a gente, tá bom? Hoje nós vamos falar de música, né? É. Mas, no geral, o tema principal, que nem o do Rei Leão lá, nós demoramos para falar, né? O tema principal de hoje vai ser o Michael Jackson. Michael Jackson que faz 10 anos hoje. Ele está fazendo aniversário de morte hoje, né? Então... Hoje é o dia 25 de junho de 2019. Há 10 anos atrás, morreria esse grande astro do pop. Você estava onde há 10 anos, quando ele morreu? Eu... Eu estava na Fast Shop e... Eu estava em casa assistindo TV e quando eu vi... Mas você não estava na Fast Shop também? Não lembro. Eu acho que esse dia eu não estava trabalhando. Eu estava na... Eu lembro que o João do Doido me mostrou lá no Wall. Eu lembro que eu fiquei acompanhando, assim, eu estava assistindo aquela emissora, né? Global, não quero falar aqui o nome. Eu estava acompanhando lá e eu não estava acreditando quando o repórter falou que ele morreu, né? Foi... Que ele morreu. É. Ele falou que o Michael Jackson morreu. Como assim? Caralho. Mas, muitas pessoas, assim, achavam que ele não estava morto, né? Até hoje tem pessoas que acham que ele está se escondendo, né? Em 10 anos. Nós já entramos no tema principal, né? Mas, gente, eu queria trazer... Não tem problema. Vai assim mesmo, Caralho. É assim. Nosso canal, toda hora a gente improvisa. O Michael Jackson, eu lembro que as pessoas falavam muito de Michael Jackson. Tocavam muito nas rádios, né? Quando a gente era criança. Quando a gente era criança, a gente estava nos anos 80. A gente falou já tudo do Michael Jackson? Não era para falar. Ah, por mim, pode continuar gravando. Vamos continuar gravando, que o nosso vídeo é assim mesmo, Sirius. Está valendo, né? É. Hoje o vídeo vai ser do quê? O vídeo nós queremos falar de música, né? Porque o tema principal é o Michael Jackson, né? É, mas você já falou isso. Né? Mas agora começou do zero, né? Ou vamos valer esse vídeo? É, agora está valendo esse, né? Está valendo esse. Esse está valendo. Tá. Nós vamos falar, o tema principal é o Michael Jackson. Mas nós queremos falar de música, né? Michael Jackson. Michael Jackson. É, de música em geral. Isso. E eu gostaria de falar algumas bandas aqui, que eu conheço, né? Que eu comecei a curtir as músicas, né? Então, no nosso tempo de escola, né? Eu lembro que você ia andar igual o cara do The Verve. The Verve, calça preta e tênis de camuça preto. Dá para colocar uns trechinhos de música aí? Dá. Para o pessoal lembrar o que é The Verve. Até uns 5 segundos dá para pôr. A gente coloca aí 5 segundos. Conforme a gente for comentando aqui... Eu andava igual esse cara aí que vai aparecer aí, ó. Igualzinho, ó. Já deu 5 segundos, né? E nessa época aí que você andava como The Verve, todo de preto? 5 segundos vai ser o vídeo que a gente vai pôr. É, vai pôr o vídeo lá. Nesse tempo aí que você andava igual o The Verve, eu acho que era o tempo que eu gostava muito de Aerosmith, né? É. É verdade. Boa. Eu tinha uma fita VHS que tinha, acho que 12 clipes do... Você que gravou, né? 10 vídeos. 10 clipes do Aerosmith e nós assistíamos todo santo dia. Era um ritual, né? É, era um VHS que a MTV passou... Foi gravado a MTV, né? Você tinha um VHS... Não, você também tinha um vídeo de cassete, né? Um vídeo de cassete. Você gravou, né? Você teve o trabalho de gravar, porque não passou tudo de uma vez, né? Não. Você foi gravando aos poucos. Isso, foi gravando... Tinha um programa chamado Teleguiado da MTV. E como é que você colocou na ordem certinha os vídeos? Um atrás do outro? Não, na verdade, Silvio, passou um especial do Aerosmith. Todas as sextas-feiras eu estava passando um especial de uma banda e essa banda fazia o seguinte, passava os 10 maiores clipes da banda que dava uma hora. Era muito top. Aí teve uma vez que foi o... Foi o especial do Aerosmith também na MTV, né? Aí foi onde deu pra gravar. Então, as músicas que tinha lá. Hold My Soul, né? Hold My Soul. Tinha... Tinha Dream On. Tinha Dream On, que foi a primeira música. Angel. Angel. Tinha aquela lá do rocão que você gostava. Tinha Fall In Love. Tinha também Crying Crazy. Crying Crazy. Nossa, a Maisie era top. É uma música... O Aerosmith sempre foi bom em videoclipes, né? Então, na verdade, sim, eu nem sabia quem era a Aerosmith. Então foi por causa do Cadu Gomes aqui, que de tanto ouvir... Tempo de escola, viu, gente? De tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir. A gente acabou... Eu acabei pegando aí a Febre do Aerosmith também. Pegamos o gosto do Aerosmith, né? Conseguimos até cantar a trilha do Armageddon, né? Que top. Que dia? Essa brisa aí, mano. Ó, mano, estamos sendo interrompidos aqui, ó. Chegou um intruso aqui, mas o vídeo continua. Cirrus. Foi qual música que você falou? Cola aqui, mano. Parece aqui, dá um salve aqui pra galera aqui, mano. Parece aqui, né, Alex? O nosso vídeo é assim mesmo. Isso aqui que tá aparecendo agora. É, tudo no improviso. Fazendo trampo e dá um salve aí, ó. E aí, galera? Cara de um focinho do outro, igual. Então, aí as músicas do Aerosmith, eles gravavam nas fitas, os dois... Quem gravou foi você, né? Gravou Aerosmith lá? Aquela fita? Que a gente assistia todo dia? É, vocês. Você que apresentou pra gente, pô. Apresentei o vídeo. Só assim, ó, Cirrus, ó essa fita aqui. Pá, jogou lá. É porque... Nossa, da hora. Rolou uns pintos lá. Rolou Aerosmith, era Nirvana. Nirvana. Era Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Era Metallica. The Crumbers. The Crumbers. Não, mas Metallica passou bastante, né? Não, mas... Metallica, né? O Adriano gostava de Metallica muito. Então eu conheci o Metallica pelo Adriano. É, exatamente. É, relativamente... Baurogas, né? Baurogas, salve sal. Baurogas tá inscrito no nosso canal. Adriano, me perdoa do Mega lá, hein, mano? Você não me perdoa ainda, hein? Mas eu não esqueci que você falou que ia se vingar, mano. Quando eu comprei o Mega na sua frente, você se vingou, você me deu uma rasteira. Eu tava com umas garrafas assim, ó. Tava segurando as garrafas da Dona Elaine. Mas foi depois do caso do Megadeth. Ele me deu uma rasteira, mano. Ele tava me jurando de morte. Os Cílios eram uma comédia, mano. Foi uma macada. Mas eu quero ver meu rosto antes de anoite ser... Mas foi depois do Mega Drive? Valeu. O Cílios, mas a rasteira foi depois do Mega Drive? Do caso do Mega Drive? Foi. Ele se vingou por causa do Mega Drive. Ele foi lá e falou que ia me pegar. Pegou. Deu uma rasteira. As garrafas caíram a Cris e o Cruz, mano. E aí eu fui pra casa. Pô, vamos criar um grupo nosso aí, mano. Eu sei. Jack, Netinho. Vamos. Jato, Coco. Galera, nosso vídeo é assim mesmo. É improviso. É bastidores. Como que é assim? Bastidores do nosso próprio vídeo? Make-off dos nossos bastidores. Então... Aí tinha uma fita que você ouvia... Essa fita foi famosa. Era todos os dias. Não saía do DEMB. Não, mas eu confesso que eu comecei a ouvir... Eu confesso que eu comecei a ouvir a Smith por causa dessa fita aí. Aí já. De tanto que você... Isso eu posso. Quase meia-noite, o Ricardo Netinho fazendo... Então, mas... Produções. Ô, Silvio, eu confesso que eu comecei a ouvir a Smith por causa daquela fita lá de tanto que você... Rapaz. Ouvia. Você terminava a fita e ponhava a fita de novo? E a gente rebobinava a fita. Ah, vamos assistir de novo? A gente rebobinava. Terminava os dez clipes que dava uma hora e a gente rebobinava a fita. Vamos ver de novo? É, meu. Aposto que na parte a gente vai ver com esse vídeo. Essa fase foi da hora. E depois disso foi a fase do quê? Teve outra fase. Não, continuando a música? É, teve a fase... Então, veio os metálicos. Eu conheci metálicos através do André Luiz mesmo. Metálicos, que foi a época do rock, né? Isso, foi a época do rock. Aí depois do rock veio o quê? Eu lembro que estourou a febre do pagode no Brasil. Aí tinha só pra contrariar. Não sei se você ouvia. Só pra contrariar. Ouvia. Malícia. Malícia. Cara a metade. Cara a metade. O que mais? Tinha o Arte Popular, né? Também que era da mesma pegada. O Negritude Júnior, né? Que o Negritude Júnior morava aqui, né? Pertinho, né? Nós moramos muito perto da Coreia. Depois de uns 10 minutos daqui. Inclusive o reclame do Papatudo. Você lembra do Papatudo? Nossa. Aquele concorrente do Telecena? Concorrente da Telecena. O Papatudo, que era um título de capitalização que a Xuxa fazia os comerciais ainda. Esse Papatudo, ele só passava na rede de TV. Papou o dinheiro das galeras. Exatamente. O Papatudo, ele passava na rede de TV, na antiga rede de manchete. Na época que a Xuxa fazia o reclamo e mostrava as peruas, né? Com os carnês. E o Negritude Júnior gravou o comercial lá na lanchonete. Aqui, coisa de 10 minutos daqui. O Negritude Júnior. Rapaz. Se tiver no YouTube aqui, a gente vai pegar esse trechinho do Papatudo pra vocês darem uma olhada. E eu até comprei CD, mano. CD pirata do Só Pro Contrariar na época. Você era tão fã, sim. Comprei CD, mano. Eu sabia todas as músicas. Certo. Mas, deleta aí, tá? Então, mas eu lembro que... Nada é contra, porque foi uma época boa, né? Então, assim, continuando a parte do rock, então foi... A gente acordava ao som da MTV, porque a gente programava a televisão, né? A febre era MTV, né? Porque a MTV hoje em dia é só canal fechado, né? Hoje em dia não tem mais canal aberto. Não. Então, assim, a gente programava a televisão porque a gente estudava no horário das 7, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente programava a televisão pra ligar e tava passando o clipe do The Verve, 98, por exemplo. O The Verve, ele se vestia igual. A parceria do Smith, a parceria do Metallica, a parceria do... Nirvana. Nirvana e mais bandas, né? É, Type-O negativo. O Creed, meu, teve uma época do Creed que eu era louco. Isso, a época do Creed foi o seguinte, foi quando você... A gente já tava trabalhando, a gente já tava trabalhando. Então, eu tinha aqui, 21 anos já. É, mais ou menos isso. Eu tinha 18, a gente é 3 anos de diferença. Rock and Roll, mano. Rock and Roll. Aí foi a época do Creed e Nickelback. Inclusive, aquele CD que você gravou pra mim na Fast, eu falei, Ricardo, põe as músicas que você tá ouvindo aí do momento. Eu tenho um CD até hoje, assim. E o Red Hot Chili Peppers também. Que foi em 2000, que se estourou. Quando ele estourou com aquele Californication, aquele CDzinho aí, bota um trechinho do Californication. É... É isso. Em 2000 foi a época que o rock tava, assim... Ah, tava em auge. É, o Californication foi de 2000. Aí depois a gente entrou na Fast, foi o Creed e Nickelback. Inclusive, qual que gravou a trilha sonora do Spider-Man 2? Nickelback. É a música Hero. É, essa aí mesmo. Essa música aí mesmo. Aí, depois disso, você foi pra qual estilo? Aí a gente montou uma banda, né? Foi assim. Pegamos a folha de cheque dele. Falei, Netinho, ele é o nosso empresário, né? Falei assim, presta a folha de cheque. Foi eu, irmão dele, que tava aqui agora há pouco. Em 2001, isso aí. E o que mais que foi pra lá? O Rafael. Você foi, né? Foi, eu tive que ir. Nós fomos lá comprar uma bateria. 8 horas da manhã, nossa de figê. Uma guitarra branca. Ah, eu não... O Rafael tinha guitarra preta. Isso, foi a bateria, guitarra branca. Uma banda sem contrabaixo, né? E o contrabaixo, não tinha? Não tinha contrabaixo. Era só duas guitarras. Era a bateria que vocês compraram? Bateria. O que mais? Os amplificadores. A guitarra, a bateria. Pra você ver como que desvalorizou. A banda dos sem contrabaixo. Pra vocês verem como que a nossa economia desvalorizou. Eu lembro que eu dei 10 cheques de 100 reais. Eles compraram a bateria, né? Compraram os amplificadores. Compraram a guitarra por mil reais. Isso foi em 2001. Eu lembro até hoje. É, tudo zerado. Eu lembro que eu dei 10 cheques de 100 reais. 101 reais, pra falar a verdade. Eu tô lá assinando lá. Hoje em dia tudo é mais prático. Então, mas você vê que desvalorização, né? Hoje, pra você montar isso aqui, você vai gastar o quê? Uns 5 mil? Ah, só uma bateria deve ser 2 pau e meio. Sem brincadeira, pessoal. Soltei 10 foi de cheque lá. Não sei o que foi o meu cheque. Sendo que o Lelec também tinha crédito. O Rafael não tinha crédito, né? Mas enfim. Aí eu fui lá, fiz o processo lá. E daí eu só fui o financiador, como fala? Foi só o... O fiador do negócio. E aí foi em 2002. Que bom que nós montamos banda de rock, né? Porque... Já pensou se fosse uma banda de... Sei lá do quê? Que estilo... De axé? É, um estilo que a gente nunca ouviu. Que brilho. Que brilho. Deu estilo que a gente nunca ouviu. Nunca ouviu. Nossa. E a MTV, ela saiu da TV aberta em... Em 2012. Em 2012, né? Em 2012, a MTV saiu da TV aberta porque não estava dando retorno publicitário. Entendeu? Que é do grupo Abril ou era, não sei. E teve aquela fase, né? Antes deles fecharam. Ela teve aquela fase que saia todo ano, saiu um DVD acústico novo, né? Então, antes de a MTV fechar, ela passou muita programação antiga, né? Ela já estava anunciando, assim, estava para fechar e anunciou muitas coisas antigas. Anunciou, não. Ela estava passando muitas programações antigas. Eu adorava a MTV, meu. Tinha cada... Passava Bubz e Butthead. Era um desenho. Aí passava videoclipes e tinha o desenho. Eu confesso que eu não era muito fã, não. Eu assistia porque vocês assistiam. Era muito engraçado. Sabe por que eu não era muito fã? Porque eu tinha que... Não conseguia ler a legenda. Isso é verdade. Tinha aquele programa lá da Sabrina, né? Parlatore. A Sabrina ficou muitos anos no comando do... Top 10. Ela ficou muitos anos no comando do Disque MTV. Disque MTV. Então, antes da Sabrina, era a Astrid Fontenella. Uma coisa assim, Astrid, né? Tinha Astrid... Que era antes da Sabrina. O cara que tinha lá, como se chama? O Cazé Peçanha. Fazia... Eles eram todos VJs, então eles faziam o jornal da MTV. Mas a Sabrina, ela se consagrou mesmo como no Disque MTV, né? Disque MTV. O Disque MTV, eu acho que durou mais de 15 anos, 20 anos. Era top, né? Na MTV, né? E ela, assim, passava 6 horas da tarde certinho, né? Porque era só quem tinha telefone pra ligar. Não sei se funcionava. Eu acho que era assim, por porcentagem, né? Eles davam uma opção lá e você... Eu acho que era isso. A porcentagem de maior ia fazendo a... Tinha mais pedido, né? Exatamente. Aí no outro dia, a gente estava um pouco carente de programação. No outro dia, reprisava alguns programas. Quem não assistiu de tarde, 6 horas da tarde de um dia, assistia o programa no próximo dia de manhã. Da hora, gente. Da hora. Então, mas também veio a fase dos Black, né? Dos clipes Black. Dos Black. Nós nem falamos também do... Falou o Michael Jackson. A gente não falou... É, o Michael Jackson nós vamos falar ainda. É o tema principal do programa, né? Eu não sei nem quanto tempo está dando esse vídeo aí. Deixa eu ver. Fica aí. Vê lá, vê lá. Não, é... Na verdade, você está aqui, ó. Se você já tinha visto aqui, ó. A gente já tem uns 20 minutos de vídeo. Então deve estar acabando, ó. É... O que que eu ia falar? Então, você estava falando da música Black, né? Mas a gente esqueceu de falar do tempo nosso de balada, né? Que a gente ia para a balada. Então, mas eu... E eu ouvia... O que? É... Dance Music. Ah, é verdade. É em 95 isso aí. Foi em 94, 95. Aquela música lá é... Toco Dance, Hot 97, Any World. Inclusive, eu baixei todos esses CDs. Olha, bem lembrado. Isso foi em 94 para 95. Era uma febre, mano. Galera. Eu gostava daquela música lá do Assobio. Que é só nos toques, né? Só nos toques. Era só... Era uma febre isso daí. Isso daí foi em que ano? Foi em... 94 para 95. Era também na fase lá que a gente fez o primeiro vídeo, em 94. Galera, mas agora resgatando aqui, em 94 para 95, a gente ia para as martinezes. Era uma coisa muito louca. Com coisa de 10 anos, abria as martinezes para nós. É. A gente ia com 10, 11 anos para as martinezes de domingo, na Times. Que eu não peguei a primeira fase da Times. Eu peguei a segunda, que já era na Barbosa. Entendeu? Eu entrava na Times com 11 anos de idade. Era balada e só passava Dance Music. Como é que era a dança? Você lembra ainda? Não. Não. Os passos? Claro que não. Não é melhor não, né? Abra daí um pessoal dançando aí, como é que a gente dançava. É melhor não. Se der para resgatar o pessoal dançando, né? No YouTube deve ter bastante. É, deve ter bastante. Aí foi verdade. Nem lembrava desse... A gente ia para a Times, tinha o JG, né? O JG direto. O JG foi o ano de 96 inteiro. Que a gente vivenciou até o comecinho de 97. Aí os Lachés começaram a dominar, né? Ai, mano. Tinha o Tocas também. O Tocas tinha o meu amigo Jack. O Jack. A gente ia lá comprar roupa lá na cidade. Fala assim, olha, a gente vai comprar roupa, mas não é para ir hoje para a balada não. Não, não vou. E os dois compravam a mesma roupa. Calça cinza e o Adidas branco. Se o tema é música, a gente está em música aí, né? Está em música. Não importa quantas categorias a gente vai falar da música, mas está em música ainda. E eu falava assim, Jack, então nós vamos para a balada hoje e eu não uso aquela roupa lá não. Eu também não vou usar. Vocês compravam a roupa juntos? Comprava juntos. O mesmo modelo de roupa juntos? A mesma, a blusa da GAP, do Paraguai. A calça cinza do Xande, da Harmonia do Samba. Nossa, teve essa fase, hein? Então, mas a fase do Axé foi a fase dos anos 2000. Só que assim, essa fase do Axé que eu não ia para o rolê e você vinha aqui de qualquer jeito e me chamava, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Eu incentivava ele e falava, não, eu vou ficar aqui jogando aqui, fazendo outra coisa. Eu era super viciado em videogame. Eu sou até hoje, mas aí ele me chamava, vamos lá para o Tocas, né? Tocas era ali, né? Tocas. E o Tocas tocava o quê? Bom de Dutigão na época, anos 2000, né? E o Axé estava... Vou parar pela Rabiola, passava todas as músicas. Foi isso mesmo. Dança da Mortinha. Aquelas lá, Bomba, para bailar isso aqui. Os Black Boys do Bomba, trocavam essa fase dos anos 2000. E tocavam o Axé, né? Foi assim que o El-Chan abandonou o... Como que é o estilo que eles tinham? A Harmonia do Samba? Não, assim que o El-Chan abandonou o Axé e tentou migrar para o funk. Só que daí não deu certo. Você acredita que a gente ensaiava? Eu e o Jack ensaiava em casa. O quê? Os passinhos? Os Harmonia do Samba. Os passinhos? Para não fazer feio no baile? É. E, assim, não tinha muito recurso, né? Para a gente ficar pesquisando, né? Ah, eu não tinha internet, né? Então, a gente meio que assistia o vídeo, alguma coisa. Tentava imitar lá. Mandei, meu. Cavaco chorado. Nossa, é. É o que tinha para a época. Mano, que vergonha, mano. Dois mamães ensaiando em uma sala, em uma casa pequena. Então, mas eu lembro que algumas vezes... Dá para contar nos dias. Eu devo ter ido no Tocas ali umas três, quatro vezes no Tocas. Mas eu lembro que o Tocas lotava de sábado à noite, né? Lotava de gente mesmo. Então, mas o forte dessa época, que foi o ano 2000 que a gente ia para o Tocas, era o Axé e era o... qual que era o estilo? O Axé e o... O Axé... E o funk, né? Do bonde do Tigrão. O bonde do Tigrão. Esse funk mais antigão aí, né? É, que tocava bastante nessa época aí. E por que não falar também das festas que a gente entrava de bicão, né? Que a gente dançava nessa festa também. É verdade. A gente morava atrás no salão de festa, né? Era atrás do salão. E aí, todo sábado tinha casamento, alguma coisa. E tinha música lá e refrigerante. Tinha muito buffet, sim. A gente morava atrás do salão de festa. De dois, aliás. O Las Palmas. A gente podia escolher, mano. A gente podia entrar. Mas, Silvio, sabe por que a gente não era bloqueado assim? Porque nós éramos criança e a gente é arrumado. O pessoal achava que nós éramos filhos de alguém... De alguém que era convidado. Responsável da festa, né? Que a gente era convidado de alguém. A gente, não, a gente está confundindo de tal. Aí teve uma vez o cara falou assim... Então, como que é o nome dos noivos? Aí eu falava assim... Eu esqueci, minha mãe sabe. Mas, Silvio, teve um leleco que falou para mim isso aí. O leleco falou para mim isso aí. Teve uma vez que teve um casamento ali na... Ali onde você... Como chamava ali? Na Coping? Ali onde você morava. E foi nesse casamento... Foi na periferia onde a gente mora. E esse casamento foi a Patrícia de Sabri. Atriz da... Na época que eu estava estourando aí nas novelas e tal. E que essa Patrícia de Sabri saiu lá do Alphaville. E foi até em Caracuíba, onde a gente mora. E foi esse casamento. Que chegou... Quando a Patrícia de Sabri chegou, o pessoal esqueceu da noiva. Que todo mundo começou a ir para cima da Patrícia de Sabri. E o Jéssico Leleco me contando. A Patrícia de Sabri... Estava o Jéssico Leleco. A Patrícia de Sabri foi o holofote do casamento. Todo mundo pedindo autógrafo na época. Foi para a Patrícia de Sabri. Esqueceram até dos noivos. Esqueceram dos noivos. Mas nós vamos falar do Michael Jackson ainda, né? Vamos falar do Michael. Vamos falar do Michael. Porque o tema é música, né? Galera, é o seguinte. Hoje, né? Dia 25 de junho de 2019, né? Hoje faz 10 anos que morreu o Michael Jackson. É, mas você já falou no começo do vídeo. É, então. Mas agora nós vamos entrar no tema. Vamos lá. Fazem 10 anos, né? Ele morreu de uma maneira inesperada aí, né? Mas não dizem que ele foi vítima dos Propofol da vida? Foi muito remédio na veia? É, ele não esperava essa reação do remédio aí, né? E ele tomou e acabou que teve um infarto, né? Devido aos remédios aí e tal, né? Ele tomava muito remédio para poder não ter o quê? Dor? Era isso? Ah, cara, não sei. É o que eu li lá na época. Lá que ele passava... Ele tinha dor não sei do quê. Ele tomava muito Propofol. Era isso o nome da química lá. Deixa a gente ver para que serve esse Propofol aí. Não, mas quando o Michael morreu, eu fiquei meio que sentindo. Eu não acreditei, né? Não acreditei. Porque parece que é... Sei lá, parece já um ícone assim eterno, né? Que não morra. Calma aí, galera. Deixa eu ver se está gravando, Silvio. Porque o seu celular, você sabe, né? Está gravando, ele começa a sair fora de cinco minutos. Chegamos em 29 minutos de vídeo, mas fala aí. Então, Michael Jackson. Cara, fantástico. Artista completo, né? Artista completo. Super. Cantor, compositor, dançarino, empresário. Sou fã. Sou fã. Veio no Brasil aí umas três vezes lá, pelo menos. Foram umas três vezes. Gravou clipe aqui no Brasil com o Holodum, né? Foi lá. Foi mesclado, acho que foi no Rio e Bahia. Ele subiu lá na comunidade lá e... Teve até um caso que eu estava vendo no vídeo que a comitiva do Michael Jackson atropelou um rapaz, né? Foi. Atropelou um rapaz. Foi na saída do show, não sei. Um brasileiro. Isso aí foi na saída de um show. E aí, ninguém esperava, né? O menino foi lá, passou pela cirurgia. Depois da cirurgia, quem aparece lá com o Michael Jackson entrou lá. O Michael Jackson ficou... Aí a reportagem ainda frisou. Ele ficou menos de cinco minutos, mas foi. Mas ele foi lá, meu. Hoje em dia aí o pessoal atropela ninguém. E aquele clipe dele lá que foi gravado no Pelourinho lá na Bahia, que é o... Como é? Don't Care But Us lá? É muito ruim de falar, né? Don't Care But Us. Aquela parte que a mulher passou o cordão em isolamento, ele falou que não era para cortar, não. Aquela parte. Ah, que ele foi de verdade? Foi de verdade. Foi um bastidor do Michael? É. Ele falou assim que não era para... Porque você pode ver que ele cai de verdade mesmo, né? Aí depois entrevistaram ela e tal. Não sei se já eram efeitos de televisão para contar mentira, para dizer que era verdade, mas ele falou que era verdade aquilo lá. Que não era para cortar aquela parte, não. Era para deixar natural. O Michael Jackson começou muito novo na carreira, né? Com cinco anos de idade ele já estava no Jackson's Five. Jackson's Five que na época... Estourou, né? Já vendeu horrores. Então, mas aí ele foi... Ele foi... O pai dele foi visionário, é isso? Sobre ele? É, a família, né? O pai dele, ele investiu muito nos filhos, né? Os Jackson's Cinco, né? Jackson's Five. Eu lembro do Zulu. Ele que gostava, né? E com aquela música bem conhecida, ABC, né? Entre outros... Que não foi da nossa época, né? Não, não foi da nossa época. Tem aquela outra música até que a Sandy e o Junior gravaram, a Bean, né? Foi. Eu acho que é Bean que eles gravaram. Não, não é Bean, não. Não, é? Ah, eu acho que é Bean. Acho que é Bean. A gente vai olhar aí. É verdade. Fez uma versão adaptada, é verdade. Então, tudo que o Michael Jackson fazia desde criança, já vendia muito. Tanto que até hoje ninguém consegue pegar ele em vendas, né, man? Mas em que momento será que ele saiu do Jackson Five para ir para solo? Depois ele ficou solo, foi no ano de 1971. Nossa, eu nem sei mais. Ele nasceu em 58, né? Com cinco anos ele já entrou no Jackson Five. E no ano de 71, aí ele começou a fazer projetos paralelos solo, né? Solo e ainda fazer alguma coisa no Jackson Five. Mas, assim, é, tipo assim, as músicas antigas é ininjoáveis. São ininjoáveis. É, fala aí ininjoáveis. Você seja um ininjoável, se inscreva aí. Continuando, né? Não, a gente tem que acabar o vídeo. Vai ser esse vídeo mesmo. Nosso canal é esse mesmo. É bastidores. Já vai acabar o vídeo? 29 minutos. Senão pode dar aquele problema de sincronia. Mas a gente não falou do Michael Jackson. Ah, mas o Michael Jackson, ele... O que mais? Ah, o Michael Jackson... O Michael Jackson, depois que ele gravou com o Jackson Five, ele gravou vários projetos, né? O Thriller foi o álbum mais vendido no mundo em todos os tempos. Pelo menos isso em 2009, dados de 2009, tá? Hoje eu não sei quanto que é. Mas até então, até no Guinness ele está com 109 cópias de disco vendido. Minha mãe falou que na época passava o clipe direto na televisão. Direto mesmo. Foi em 82 que foi lançado esse clipe do Thriller. 1982. Eu tinha dois anos. Nossa, muito, muito. Nem sonhava. Uma coisa que a gente está esquecendo de falar também, foi que antes dele morrer, ele já estava ensaiando a turnê para o último show para poder aposentar da carreira. Seu This Is It, né? This Is It, que é isso, né? Mesmo que ele não consiga fazer a turnê, fecharam o DVD, né? Pegaram os making-offs do ensaio, né? E fizeram um DVD com a sequência certa das músicas. É um DVD legal, sim. Foi o último arquivo antes da morte, praticamente, né? Que ele está com a aparência antes da morte. Foi o This Is It lá, que seria isso, né? Aí depois o pessoal ainda fez uma montagem na época dos memes, né? Colocaram This Is Not It, uma coisa assim. Não é isso depois que ele morreu. Alguma coisa assim. Tem mais alguma coisa, né? Você quer acrescentar? Não. O vídeo está chegando ao final, né? Eu não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. A gente falou bastante de música, né? Falamos de música, né? Então é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado, né? E continue aí nos ajudando, se inscrevendo, comentando, dando ideias para o próximo vídeo, do que a gente quer falar. Ele já deu ideia aí. Posso falar do que você queria falar? Pode. Tokusatos. É, também. Estava querendo falar de Tokusatos. Que você também gosta de anime, né? E anime. Animes. A gente pode falar de anime. Até novelas também, que eu gosto muito. Tokusatos, para quem não sabe, são aqueles heróis japoneses, né? É, mas não falamos... Falamos assim, né? Porque senão fica meio... É, senão a gente já vai entrar no tema e a gente vai querer falar, né? Mas assim, o formato do canal, por mim, ele pode ser assim. É zoeira com coisa séria. É, a gente traz informação e traz... Os bastidores também, né? Os bastidores, os making-offs dos bastidores. Não, acho que não tem canal assim, né? A gente fala sério ao mesmo tempo e ao mesmo tempo já... É igual o Chaves na festa da Boa Vizinhança, né? Que eles dão as gafes no próprio... É, nós vamos fazer um do Chaves também. Aí, o Chaves do Chapolin e do X-Spirito, né? Tal. Então, assim, que eles dão as gafes no próprio programa, né? E vai, continua gravando, valendo. Vai gravando aí e a gente vai vendo o que faz. Então, o nosso canato, o nosso formato de canal vai ser dessa forma aí. É. Mas aposto que eles aprenderam alguma coisa. Pessoal, vocês viram que o cenário mudou um pouco, que aconteceu um imprevisto ali. No nosso homem aqui, ele foi lá mudar a lâmpada e arrancou a lâmpada. O soquete, galera, da lâmpada, eu fui colocar a lâmpada e o soquete saiu. Temos que mudar aqui o cenário, mas o áudio, esperamos que vocês tenham gostado, né? Vocês tenham gostado, porque investimos horrores, milhões aqui. Eu estava seco para colocar esse microfone novo. Porque esse som só do celular não é muito legal, né? É. Então, a gente deu um jeito lá, ele pesquisou e a melhor opção foi esse microfone da boia, que vocês podem conferir o... O quê? Que eu fiz um unboxing. Um unboxing. É. É isso, galera. Agora a gente vai finalizar o vídeo, né? É isso aí. Gente, valeu, muito obrigado e até semana que vem com o próximo vídeo. Que a gente vai ver o tema ainda. Inenjoável. Ou vocês deixam embaixo aí o que vocês querem que falem embaixo e tal, né? Inenjoável ao quadrado. É isso aí. Fomos. Fui. Fui. Falamos tanta baboseira hoje. Ah, mas as pessoas gostam de ver. Eu sei que gostam. Sabe aqueles filmes que eles fazem, assim... É um filme que eles fazem no making-off? Tipo, demonstrando no making-off que já é um filme? Ah, sim. Sabe? Tipo, igual o Michael, que ele anda lá nos bastidores do... Naquele filme do Moonwalker. Não tem hora que ele está fugindo dos coelhos, ó. Aí ele está andando nos bastidores do filme, que já é um filme. Então, o nosso vídeo é isso. A gente já está contando do Michael Jackson. Nós estamos andando nos bastidores das nossas gravações. Então, é isso, galera. Nós estamos andando nos bastidores das nossas gravações. Então, vamos continuar no Michael Jackson. Galera, seja bem-vindo. Aqui é o segundo vídeo, tá? Esse vídeo aqui vai ser melhorado. O nosso áudio melhorado. Porque nós compramos aqui um microfone duplo aqui. Não vamos falar a marca aqui, né? Mas se você quiser comprar... Está no unboxing aqui, ó. Está lá, tem o unboxing. É, está aqui um cardzinho. Seja, a gente tem que falar em forma de riso. Porque daí fica... Forma de riso, tá. Porque você está falando muito sério. Então, muito sério... Sou sério, mas estou falando normal. Olha, galera, para mim esse vídeo já está valendo. Já... Olha, galera, para mim esse vídeo já está valendo.